Metaleiros de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Lado B do Metal, espero que gostem, hoje um episódio dedicado a um vocalista, que tem alguns que gostam, tem alguns que não gostam, mas a gente escutando com calma, os discos são bons, tem um que é fantástico, mas eu particularmente tenho o meu vocalista preferido dessa banda, mas esse cara merece, merece um episódio dedicado a ele, pelo que ele fez com a banda, fez uma contribuição, prestou uma contribuição bem importante, numa época bem, num momento bem delicado da banda, 2004, com a saída aí entre 2004 e depois do Tempo of the Dominant, do Zetro Souza pra resolver problemas pessoais da família, com os filhos, o cara era Hold da banda, tô falando do Rob Dukes, esse episódio é dedicado a ele, e eu particularmente amo o Zetro Souza, pra mim é o melhor, vocalista do Exodus, não tem outro, nem o Paul Baloff, não tem, pra mim é o Zetro Souza, se encaixa perfeito com a banda, enfim, a melhor música da banda chama-se Blacklist, pra mim, e é isso, mas o Rob Dukes tem um papel fundamental também na banda, ajudou a banda num momento bem conturbado, Gary Roth ficou sem vocalista na época, inclusive eu passei por um momento bem complicado no show, eu acompanhei os caras em Recife, o Exodus foi tocar lá no Clube Internacional, meu amigo João, lá da Blackout Discos, que é produtor de show, trouxe a banda, só que a banda tava simplesmente, tinha acabado de ser abandonada, né, pelo Zetro Souza, tava, não tinha nem o próprio Rob Dukes ainda na banda, não tava na banda ainda, aí um outro cara, um gordinho lá, cantou pouquíssimas músicas, foi muito ruim o show, foi legal de tá vendo os caras ali de perto, né, o Rick Ronald ainda tava na banda, o grande Tom Holt, enfim, o Jack Gibson no baixo, o próprio Gary Holt, um dos meus ídolos, e aí foi complicado, entendeu? Foi um show bem, assim, foi, nossa, eles interromperam o show na metade, saíram correndo pro aeroporto, e aí pra voltar, eles estavam indo pra, se não me engano, pra Califórnia, iam participar de um festival lá, com o Megadeth, foram chamados às pressas, e o Gary Holt até pediu desculpas, ficaram de voltar pra compensar, voltaram depois, não abriu pro rock, lá em Recife, fizeram um puta show, mas enfim, é isso, o vocalista que cantou lá, fraquíssimo, foi triste, foi um desastre, inclusive eu até conversei pessoalmente com o Gary Holt, no Metal Open Air, naquele fracassado Moa, né, em São Luís, e comentei com ele, né, desse show, ele falou, cara, desculpe, ali foi um verdadeiro nightmare, um verdadeiro pesadelo, ele não gosta nem de falar sobre esse episódio aí, foi um show que eles tocaram, se eu não me engano, coloquem nos comentários aí quem tava naquela, naquela tarde de sábado, se eu não me engano, se eu nem falha a memória, eles tocaram só quatro músicas, saíram correndo às pressas, enfim, então hoje é dedicado ao Rob Dukes, espero que gostem, vou dividir com vocês aí os discos que eu tenho com o Rob Dukes, e é isso aí, vamos dar início, vou começar com o CD, 2005, Shovelhead Kill Machine, CDzinho, pra mim é o melhor, com o Rob Dukes, pra mim é o melhor, esse é o Atrocity Exhibitions A, adoro essa capa, muito bacana, aí, uma regravação que na minha opinião, deveria ter sido feita com o Zetro Souza, mas, na época não tava na banda, tava um rolo do caramba com o Gary Holt, e aí, o Rob Dukes, até que, cantou legal nesse disco, Led Derby Blood, adoro essa capa, muito bonito, por sinal, a capa original do Bond Derby Blood é mais linda, mas essa capa é bem legal, o Shovelhead Kill Machine, que é essa edição maravilhosa pela Nuclear Blast, duplo, olha aí, show que a gente viu um show aqui, nossa, esse DVD aqui é extraordinário, a mídia ainda, o CD ainda tá lacrado, ó, o plástico aqui, eu nem abri, eu vou abrir um dia, até hoje tá lacrado, gente, esse DVD desse show aqui é simplesmente maravilhoso, até compartilhar aí uma coisa que eu acho muito bacana, esse desencarte de luxo, ele é bem confeccionado, né, olha aí, adoro essa foto dos caras aqui, ó, deixa eu colocar assim pra dar reflexo na lente aí, olha aí, tem umas fotos bem bacana aqui também, ó, deixa eu colocar aqui, o grande Shovelhead, a turnê, pra mim é o melhor disco com o Rob Dux, olha aí, 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 DVD desse show, só esse DVD, olha aí, slipcase, só esse DVD, gente, já vale esse box, vamos lá, vamos com a continuação aí, olha aí, simplesmente o Shovelhead, aqui o machine em vinil, nuclear blast também, aí, simplesmente, olha aí, vinil duplo, tá? 180 gramas, eu vou mostrar um, o outro eu não vou mostrar, pra não ficar um episódio tão longo, tá? Olha só, que legal, Get Food, simplesmente extraordinário essa versão, versão tá um pouco caro, não tá barato, mas vale a pena, cada centavo, pra ter esse vinilzão na coleção aí, com o Rob Dux, tá? Vamos ao próximo. The Atrocity Exhibition A. Olha só que lindo esse vinilzão, como eu falei, eu amo essa capa. Olha aí, olha aí, ele é duplo, mas eu vou mostrar só um, ok? Simplesmente vermelho, essa versão, versão maravilhosa, matadora. Vou colocar aqui dentro da seda, vinil vermelho, duplo, 180 gramas. Esse episódio aí, dedicado a, ao Rob Dux. Ó, tem um encarte aqui, tá, pessoal? Olha aí, ó, encarte. Até esse plástico aqui, ó, ainda, ó. De lacre. Olha só, que coisa. Que versão fabulosa. Olha isso, pessoal. As letras, Get Food. Nuclear Blast, pra variar, caprichando nas versões, né, também. Vamos dar os, os, os servidos créditos. O grande, Let Daddy Be Bloody, em vinil. Versão maravilhosa. Coin Card. Essa versão aqui, uma versão especial, olha aí. Olha o grande Rob Dux aí. Olha, pessoal, essa versão aqui, só saíram 2.500 peças. A minha é de número 1.523. Vocês podem observar aqui, ó, no cantinho da tela, ver se consegue a câmera pegar, ó. Também aqui, numerado. O vinil colorido. Vermelho também. Olha aí. Olha aí. Simplesmente. Lindo. Vou colocar aqui. Acho que eu já mostrei em outros episódios. Eu tenho um hábito de muitos anos. Os meus encartes, eu não coloco dentro da capa. Com o manuseio, quando você vai escutar o disco, você termina, né, machucando, amassando o encarte. Ficou fácil. Os meus encartes, todos eles, todos. Eu sempre coloquei nessa parte de trás aqui, ó. Vou até mostrar agora aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Ó. Olha aí. Na parte de trás da capa. Na parte de trás da capa, tá? Mais um detalhe dessa capa que é magnífica. Até conversei com o Rob Dukes, tá? No Moa, no hotel. Cara, super legal. O Exibs the Human Condition B. Olha aí. Esse vinil aqui é muito raro, tá? Essa versão minha aqui, ela é muito rara. Pela Back on Black. Essa aqui tá fora de catálogo já faz algum tempo. Olha só. Essa capa é linda também. Olha aí, pessoal. Vou mostrar. São dois, tá? Mas vou mostrar só um, tá ok? Olha aí. Olha que versão. Simplesmente. Extraordinária. Gente, olha isso. Splatter. Splatter transparente. Uma versão realmente lindíssima. Mega rara. Fora de catálogo. São dois discos, tá? Não vou mostrar o outro, mas são dois. Como eu falei. Ele também é Gatful. Olha aí. Olha só que macabra essa foto dos caras ali, ó. Só as cabeças. Exibit be the human condition. Então é isso, pessoal. Me despeço de todos com esse episódio aí dedicado ao Rob Dukes. Espero que tenham gostado. Forte abraço a todos. Continue dando like e acompanhando o lado B. E em breve mais episódios aí. Tá bom? Nesse caso, Heavy Metal Thrashy Fucking Rules.